E meus camaradas, mais um produto que chegou aqui da 4Track aqui na GripTech E ele tá aqui de novo, mano, de novo É o modelo GK710 Muito, muito másculo, bem coloridão Do jeito que você gosta que eu sei Então taca a vinheta E galera, eu pedi que a 4Track me enviasse novamente esse teclado aqui Eu sei que quem acompanha o canal, até na entrada do canal aqui tem um vídeo Onde eu mostro pra vocês aqui um pouquinho, né? Um pouquinho, uma introduçãozinha, uma pequena introdução sobre o GK710 Mas eu fiquei bem curioso e queria saber mais sobre o teclado semi-mecânico da 4Track Naquela ocasião foi uma oportunidade que a Blue Sky, a loja parceira do canal, me emprestou o teclado E eu tinha que devolver em breve, então não podia ficar aqui utilizando Porque era produto que eles estavam vendendo Então só abri pra mostrar e voltou pra caixa de novo Mas enfim, então pedi com jeitinho lá pra 4Track pra me enviar Que eu gostaria de testá-lo Botar aqui pra jogar, pra moer ele, arrancar o couro dele E poder trazer aqui minha opinião sobre o tecladinho semi-mecânico Vale, não vale a pena Que seria um teclado mecânico, né? Então chegou aqui pra mim Vou testar, vou abrir Vai ser um unboxing aqui primeiro pra vocês Primeiras impressões já foram Então queria mostrar pra vocês Que isso, mano? Vazio 4Track Enganou todo mundo, meu Deus Galera, já tá fora porque eu não aguentei de curiosidade Já abri, já botei ele pra jogar Já testei Mas tá pouco ainda Tá pouco Testei em 2, 3G Só pra ver qual era do teclado Tá desligado agora Por isso que ele tá aparecendo de macho Quando você coloca ele na tomada Mano É corpo a tudo quanto é lado E galera, já deu pra sentir um pouquinho do teclado Galera, tô gostando a beça Tô gostando a beça As teclas são diferentes Eu tô muito adaptado com os teclados de membrana Gosto, não quero trocar Galera aí que conhece, sabe aqui das condições do canal Sabe que se eu quisesse ter um teclado mecânico Eu teria Teria um teclado mecânico Só que eu não faço questão Já utilizei, já fiz teste com o teclado mecânico Não gostei Nem que eu não tenha gostado Sei lá, não vale o investimento pra mim Pra mim, na minha opinião Do jeito que eu utilizo Então, toda a minha experiência que eu tenho com teclados aqui São todos membrana Membrana de qualidade Tem a diferença, né? Tem a diferença de teclado de membrana E de membrana de qualidade Pra você notar Então, assim Primeiras impressões desse teclado aqui Cara Achei a tecla alta Parecida com o teclado mecânico, né? Que até o intuito No caso aqui Até o que propõe o teclado semi-mecânico É isso É um teclado de membrana Não deixa de ser um teclado de membrana Que simula um teclado mecânico Sem a barulheira, né? Mas sem a eficiência Durabilidade de um teclado mecânico também, né? Então, como eu disse pra vocês Gostou, gostando da beça Meu filho se amarrou no teclado também Tá namorando Tá doido pra eu deixar isso aqui pra ele Que eu tô prometendo já montar um PC pra ele Já tem tempo Já ele já escolheu o teclado Falou que é esse Gostou Criança gosta Essas paradas Teclado colorido Ainda mais esse aqui Que é um teclado multicolorido De LED multicolorido Antigosto E até 19 teclas Eu tava até vendo aqui Alguns recursos dele, né? Então, um teclado muito macio Maneiríssimo Gostei muito Já fiz até algumas gameplays Que eu gravei aí pra vocês Já utilizei dele Mas eu quero utilizar um pouco mais 30, 60, 80 dias Pra poder trazer aqui Uma resenha maneira Uma resenha completa Sobre que realmente eu tô achando Se vale, se não vale a pena Pra poder achar pontos positivos e negativos, né? Como eu já até testei alguns teclados aqui Se vocês lembram das teclas macro E pra achar o ponto negativo Eu tive que ficar editando vídeo Fazendo meu dia a dia aqui Eu toda hora esbarrava, né? Nas teclas macro Não sei se vocês vão lembrar Da resenha que eu tive Do teclado passado aí Que a Fortrack me enviou Então, em breve, vou trazer pra vocês Vou deixar vocês aí com algumas imagens E já uma primeira impressão bacana, galera Sabe que aqui não tem caô, né, cara? Aqui não tem caô Ó, tecla Vou botar até aqui perto do microfone, ó Suave Suave, não tem aquela barulheira De teclado mecânico Eu não tô digitando aqui também Tô batendo nas teclas, né? Até o próprio espaço, ó Tem barulho e faz direito, cara Maneiríssimo Tem até que tem inversão Eu vou trazer todas as funcionalidades do teclado Tem 12 teclas de atalho aqui Modo colorido Colorido master Colorido GLS master Modo macho Tem de tudo aqui A elevação aqui A interiça Não tem aquela... Já fica elevado direto, né? Não tem o que você fazer Se você gosta do teclado reto Esquece isso aqui Já fica elevado direto E muito bacana, cara Esse design, esse plástico Zão branco aqui embaixo Onde fica translúcido, né? Onde passa luz aqui Cara, eu achei o design dele muito maneirinho O alumínio aqui no fundo Gostei bastante E provavelmente vai ser um presentão Pro meu filho, cara Namorou bastante, moleque Deu uma tristeza Ver, assim, dizendo que eu ia ter que ficar, né? Porque eu tô precisando de um teclado Já tinha até falado pra vocês E nenhum desses teclados aqui Vai pra sorteio, não Porque eu preciso Tô toda hora tendo que tirar do meu computador Meu teclado Encaixar no PC de teste Pra poder fazer os testes Depois volta pra lá pra editar Aí, pô, eu tava precisando De um teclado maneiro de qualidade Onde que eu pudesse usar Pra jogar também E com fio, né? Beleza, meus amigos? Em breve trago pra vocês O vídeo completo Aqui do tecladão da 4Track Tamo junto? Também vou deixar links aqui na descrição Caso você esteja interesse Em saber um pouco mais Sobre o produto lá no site da 4Track Uma marca parceira aí do canal Que tá enviando bastante produtos aqui Pra poder tá avaliando aqui Mostrar pra vocês a verdade nua e crua Tamo junto? Então não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Muita gente vendo o vídeo E não é inscrito, hein? Que coisa feia Vai ser castigado E não esquece de dar o like também Se você curte aí o canal da Grape Tech Meu parceiro Tamo junto? Fiquem com Deus Bateria piscando vermelhinho Se me dá um nervoso Um forte abraço Beijo no coração E valeu! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma